Yo, para todas as mulheres Ladies, 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 ladies Eu quero pele de mousse e maracujá Eu quero pele de mousse e de chocolate Eu quero pele de mousse e quero galá E pra acabar com o preconceito agora é só no contraste Para todas as mulheres Ladies, 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 ladies Essa garota me fascina, só me faz pensar nela Toda vez que eu sonho eu durmo e acordo com ela Na cama são várias cariças de amor sem parar Desse jeito assim a gente vai se apaixonar Seu jeito de me olhar, sua beleza chega a me encantar É a perfeita chegada que eu vou ter que mandar A vontade que eu tenho é logo de beijar sua boca Sinto que é aquela gata Mas eu te dou um cheiro no pescoço que ela fica louca Sinto que é aquela gata Que ela fica louca Sinto que é aquela gata Que bem sabe chegar, sabe falar ou swingar Sinto que é aquela gata Na frente dela Sinto que é aquela gata Tu tem que saber chegar, saber falar ou swingar Sinto que é aquela gata Na frente dela Ela tem aquele charme que sabe me conquistar No dia que nos conhecemos chamei ela pra dançar No salão foi muito bom Disse baixinho no meu ouvido Você tem o dom do swing Do swingado Se entregou e dançamos bem colado Fechamos olhos e viajamos na batida Pareço ter encontrado a mulher da minha vida Mas se não for, já rolou Logo em seguida a minha boca já beijou Se for um sonho, deixa eu sonhar Mas é realidade Você tem que se conformar Que essa gata aí tá no meu poste Não vem com esse papo de falar Você é um cara de sorte Isso é saber chegar no talento Não pode ir a flor Eu aguardo o momento de chegar O importante Eu nunca perder a linha Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Na frente dela Na frente dela Uh huh Não pode ser marrenta Tem que se ligar Humildade, sagacidade Isso não pode faltar, porque é gata Quando é gata, ela sabe que é gata Ela não dá pinta, mas escolta e te saca Por sinais, por olhar ou por amigas Tem gatas que arrumam até intrigas E o melhor a fazer é você esperar O momento certo de você chegar E na sua ela vai ficar Boa Jota, chegada perfeita, moleque Leite, beleza, gera gentileza Mas se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar, saber falar o swinga Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar, saber falar o swinga Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar, saber falar o swinga Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar, saber falar o swinga Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer que ela aguarda Tu bem que sabe chegar, sabe falar o swinga Ga, 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 ga Yo!